Feriadinho chegando, nada melhor do que ficar embaixo das cobertas vendo um filmezinho na TV. Eu não sei vocês, mas eu sou fã de cinema e nesse episódio de Research Cast eu vou dar uma dica de um filme que eu gosto muito e vai fazer você pensar sobre algumas questões da vida acadêmica. Olá acadêmico, olá acadêmica, eu amo cinema, adoro ver filmes e se o filme ainda de quebra me faz pensar sobre algum aspecto da vida acadêmica, melhor ainda, né? Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um filme que eu gostei muito de assistir e que ele fala sobre uma coisa bem pouco óbvia na vida acadêmica então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei desse filme e o que você assistindo esse filme pode pensar em relação à sua vida acadêmica. Mas antes de eu falar que filme é esse, prometo que eu não vou dar nenhum spoiler para tudo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Que filme então que eu estou falando? É o filme A Chegada, que foi lançado em 2016, tem os atores a Amy Adams e o Jeremy Renner, que eu estou colando aqui porque eu não me lembrava o nome deles de cabeça, o nome original é Arrival. Qual é a sinopse desse filme? É a chegada de extraterrestres na Terra e aí chamam uma doutora, a Louise Banks, que é a Amy Adams, para poder ajudar na comunicação com esses seres que não pertencem à Terra. Então, basicamente, é essa a história do filme. Amália, mas o que isso tem a ver com o raio da vida acadêmica? A princípio, não parece ter muita relação com a vida acadêmica. Legal de entender esse filme é que tem uma teoria por trás desse filme, uma teoria relacionada à linguagem. Eu até vou agradecer a nossa seguidora Ellen, que certa vez eu publiquei sobre a chegada e que tinha uma teoria. Eu sabia que tinha uma teoria, mas não lembrava do nome e ela me ajudou a saber o nome dessa teoria. O nome dessa teoria é Spinworth, de 1930, ou conhecida anteriormente como Teoria da Relatividade Linguística. Tem uma teoria da linguagem, uma teoria até bem antiga, mas o que essa teoria quer dizer basicamente? Gente, eu não estudo linguagem, tá? Mas o que essa teoria quer dizer? Que o nosso cérebro, a forma como a gente pensa, está relacionada com o idioma que a gente aprendeu, com o primeiro idioma que a gente aprendeu na vida. Porque cada linguagem tem uma estrutura diferente de montar a comunicação, e aí essa estrutura ajuda a moldar a forma como a gente pensa. Até bem interessante, eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa teoria, e eu descobri um artigo que foi publicado em 1929 na revista Language, do próprio Sapir, e o título é O Estatus da Linguagem como uma Ciência. Então, o esforço dele, eu achei legal, porque o esforço desse autor em transformar a linguagem em uma área científica, porque provavelmente naquela época não era considerada uma área da ciência. Então, só por curiosidade, eu vou deixar a referência aqui embaixo desse artigo que eu descobri sobre a linguagem como uma ciência. Tá, mas Amália, o que que é o filme e essa teoria tem a ver com a vida acadêmica? Até agora eu não entendi. Estou curioso para ver esse filme, mas eu não entendi qual é a relação que você está fazendo. A partir do momento que a gente entende que essa linguagem é a linguagem que a gente adquiriu, molda a nossa forma de pensar, a gente consegue entender também algumas dificuldades que a gente tem na hora de escrever a nossa pesquisa. E eu vou falar sobre duas situações que acontecem muito isso. A primeira é a questão de ser prolixo, principalmente para os falantes de língua portuguesa. Por quê? Porque o idioma português, ele é naturalmente um idioma muito prolixo. A gente leva muito mais palavras, usa muito mais palavras para explicar uma coisa simples. A gente dá uma volta para explicar que isso é isso. Então isso acaba também dificultando que a gente tenha uma linguagem mais direta, uma linguagem mais simples. Porque naturalmente no português a gente tende a ser mais prolixo. Nosso pensamento também dá mais voltas. E aí consequentemente na hora de escrever a gente acaba usando mais palavras. Por isso que a gente sofre tanto quando a gente tem aquele limite de palavras para escrever nos artigos. Por outro lado, também fica mais claro da gente entender por que o inglês acaba sendo mais sucinto nos artigos. E até assim, fazendo uma extrapolação, talvez fica mais fácil até de entender por que o inglês acabou virando a linguagem universal da ciência. Porque o inglês é naturalmente uma linguagem mais direta. Eles não usam tantas palavras para dizer algo é isso, é isso e ponto. Então acaba sendo uma linguagem mais sucinta, mais fácil de escrever em artigos menores. Então por isso que provavelmente a gente tenha muita dificuldade de passar do aprendizado da escrita para português para a escrita em inglês. A gente acaba tendo muita dificuldade. E não é a simples tradução. Escreve em português, vai lá e traduz para inglês. Porque são lógicas da linguagem diferentes. No português a gente vai usar muito mais palavras e provavelmente a gente comece a frase de trás para frente. Não sei se vocês conseguem ou costumam fazer isso. A gente começa explicando algo, contudo tal coisa seria isso. Quando na verdade no inglês se fala isso é isso e deu ponto, eu não preciso explicar mais. Então quando a gente vai passar da escrita para o português para a escrita em inglês, a gente também precisa mudar um pouquinho isso na nossa cabeça. É fazer esse exercício de escrever as frases de formas mais diretas. Sujeito, verbo e predicado. E aí fica até uma dica. Se você pretende começar a exercitar esse hábito de escrever direto em inglês, comece a fazer isso. Comece a formular as frases desse formato direto. Sujeito, verbo e predicado. Isso é isso. Faça isso no português e aí você vai criando esse hábito de fazer frases menores, frases mais diretas, frases mais sucintas. E quando você migrar para a escrita em inglês, tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você moldar ali a forma como você está pensando para poder fazer um artigo, escrever um artigo, uma dissertação, uma tese em inglês de forma mais sucinta. Ou mesmo até em português, mas de forma mais sucinta. Ficou com vontade de ver o filme então? Aproveita esse feriadinho e corre lá e assiste A Chegada. Eu acho que você vai gostar bastante. Eu gostei bastante de assistir esse filme. Depois ainda fiquei pensando sobre a famosa teoria Sapir-Wolf de 1930 sobre o desenvolvimento da linguagem e a forma como a gente pensa. Gostou dessa dica? Tem dicas, tem sugestões de pauta para outros vídeos? Deixa aqui nos comentários, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra então em um próximo vídeo. Até!